Se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Se tirar disso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? Muito importante. Interessante. Porque está no final da sua lista. Não, espera aí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. É, mas você não falou. A sua identidade está ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Não parece que eu acho que Deus está em scripture. E aí, eu não posso fazer uma coisa. Não parece que Deus está relacionado com o fato. Obrigado.